Boa tarde, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Como foi o feriado? Como foi o dia terça-feira, que foi um recesso, né? Dia dos professores. E hoje é o dia dos professores, né? Dia 15 de outubro, a gente lembra de todos os nossos professores. A professora também teve professor e tem professores ainda muito legais. Mas vamos lembrar hoje dos professores que a gente convive diariamente? Pensa aí, qual professor hoje que você gostaria de dar um abraço virtual? A prof, se estivesse na escola, gostaria de dar um abraço virtual numa professora que ela conheceu esse ano. Vários professores eu conheci esse ano, mas entre elas é a professora Idalise. Então, professora Idalise, um coração e muita saudade. Mas também tem a professora Érica, tem o professor Bruno, tem a professora Emanuele, tem a professora Janaína, tem a professora Lene, tem a professora Vera, tem a professora Augusta, que é a diretora da escola, tem a professora Rosemarie, a professora Jaqueline, a professor, o professor Rafael, a professora Valdelice, a professora Janaína. Então, assim, vários professores. Mas, então, fica o meu abraço e o meu carinho para todos os professores na qual fazem parte, junto comigo, de ensinar e educar. Então, professores, um coração para vocês. E hoje, turminha, é um dia muito legal, porque hoje é o dia dos professores. Então, para você, meu aluno, porque eu só sou professora, porque você é meu aluno. Se você não fosse o meu aluno, para mim não teria sentido a minha profissão de professora. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde nessa missão que nós temos, de ensinar nessa profissão tão bonita que tem, que é de ensinar o outro, servir o outro, ensinando para a vida toda. Então, vamos lá? Pegando o nosso calendário. A professora já falou que dia é hoje. Então, hoje é o dia 15 de outubro de 2020. Marca um xizinho aí, que a professora já vai marcar um xizinho aqui também, ó. 15 de outubro de 2020. E hoje é uma quinta-feira. Ontem foi quarta-feira, dia 14, e hoje é dia 15. Como é que está o tempo? Mas antes de falar do tempo, vamos fazer o seguinte, vamos lembrar o porquê que nós estamos em casa tendo online, porque nós estamos vivendo uma pandemia. E quais são os cuidados se nós sairmos de casa? Uso da máscara, álcool em gel se estivermos na rua. E em casa, lá vai sempre as nossas mãos. Muito bem, galera! Você foi sensacional! Agora sim! Caderno em mãos, lápis, borracha, caderno, apontador, lápis de cor. E vamos começar a nossa aula com o nome da nossa escola. Qual que é a escola? Escola Fênix. Então, vamos lá! Toda vez que a professora mostrar, vocês vão dar um pause no vídeo e vão escrever no caderninho de vocês. Escola Fênix, Curitiba, 15 de outubro de 2020. Como é que está o tempo na sua casa? Você vai desenhar o tempo na sua casa. A professora, às vezes acerta, às vezes não acerta. Então, hoje, a professora vai falar que o tempo na minha casa está encoberto. Tem a nuvem e tem o sol. Só que a nuvem, de vez em quando, passa pertinho do sol, cobre o sol e fica nublado. E, de repente, a nuvem sai do sol e o sol volta a brilhar e ficar bem mais forte. Então, você vai colocar o tempo na hora que você estiver fazendo a sua atividade. Combinado? Então, vamos lá! Hoje, a professora tem uma letrinha nova para ensinar para vocês. Ensinar e relembrar. Porque eu sei que muitos alunos da professora já sabem essa letrinha que a professora vai falar. Só que também tem outros alunos que não sabem, não conhecem nem o traçado. Então, a professora vai mostrar a letrinha agora e depois nós vamos fazer uma atividade. Eu vou mostrar e você vai deixar essa atividade paradinha para você copiar no seu caderno depois. Tá bom? Então, vamos lá! Que letrinha que a professora está mostrando aqui nesse vídeo? Que letrinha é essa? F, essa letrinha faz parte do nosso alfabeto. Ela é uma consoante ou ela é uma vogal? A letrinha F é uma consoante. Então, vamos lá! Agora, vocês vão preparar na casa de vocês um prato com fubá. Se você não tiver fubá, pode fazer com trigo. Se você não tiver trigo, pode fazer com areia. Se você não tiver areia, pode fazer com o que você estiver em casa. Você vai ter um pratinho e vai ter o fubá ou trigo ou areia no pratinho. E vamos fazer o traçado da letra F. A professora vai baixar o vídeo para que vocês possam observar. Então, primeiro, vamos fazer o traçado da letra F, caixa alta. Então, vamos lá? Ó, caixa alta. Primeiro você desce, você faz um risquinho para cá e um risquinho para cá. Então, essa é a letra F, ó, caixa alta. Agora, você vai fazer a letra F, F minúsculo de imprensa. Então, vamos lá? Vamos fazer? Isto, ó. F minúscula de imprensa. Agora, vamos fazer a letra F na letra cursiva maiúscula. Então, vamos lá? Começa aqui no cantinho. Vai, vai, dá uma voltinha e vai aqui e faz o F aqui. Dá para enxergar? Isso. Agora, vamos fazer o F minúsculo? Então, vamos lá? Baixa e volta. De novo, vamos ver? Ó. Pega um cantinho, faz a letra F, vai lá em cima, volta e cruza aqui embaixo. Não se preocupe, meus alunos, que quando nós voltarmos, a professora vai voltar todas as atividades que nós estamos fazendo, tá bom? Agora, você pode treinar no seu caderno os quatro tipos de traçado dessa letra, tá bom? Então, vamos lá? Caderno em mãos. Eu quero que você escreva o nome dos desenhos que eu vou mostrar para vocês que tem a letra F. Vamos lá? Não sabe escrever ainda? Então, você vai desenhar. Então, vamos lá? Esse primeiro desenho aqui, é uma imagem do quê? Qual que é essa imagem? Fá-ca. Esse pretinho. Feijão. Essa frutinha. Figo. Fô-lha. Fú-nil. Fú-nil. Então, agora você vai parar o vídeo e você vai copiar a letrinha F nos quatro traçados e vai fazer o nome de cada imagem que você está vendo agora. Depois, você vai fazer a família da letrinha F. Então, vamos lá? Sílaba F-A-Fá. F-E-Fê. F-I-Fí. F-O-Fô. F-U-Fú. Então, você vai copiar no seu caderno e vai fazer essa atividade bem bonita pra prof. Tá bom? Então, por hoje é só. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo.